Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe Kacen com mais um vídeo para o canal Hoje eu vou buscar o Hightens item galera, é um minigame bem clássico antigo Então bora lá Eu coloquei a minha skin galera, então me falem ai se gostaram que é essa ou não Então bora lá Vou colocar aqui um foto Eu acho que esse mapa aqui que eu acho que é de algum que tem animais que não sei qual galera Com esse buraco que eu acho que é com ICR galera Com esse buraco aqui E 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 Mas temos que se esconder simplesmente nesse minigame, tá? Aqui vai ser um ótimo cálculo. Como é que nem me reconheçam? Ah, o que tá lá? Tem que caçar, cara. Esse minigame é meio difícil. Se vocês querem mais hype, transitem, comentem aí no canal. Ai, droga! Me descobriram, puta merda! Jesus, misericórdia. Achei aí o que tem que pegar agora. Era bem ali na puta que pariu que eu cava. Ah, não acredito, não acredito. Só consegui. Só consegui pegar um. Não acredito, não acredito, não acredito. É incrível, mas não acredito que sem ser. Certo. Não. 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 peraí Não Quem sobe? Mas esse que é tipo um minigame galera Que até que te fertigo Que eu quero saber mesmo Se vocês querem mais Cá Escutem o craft table Peraí O craft table O que é isso? 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 A minha sarau aqui, aleluia. A minha sarau aqui, eu não sei. ai sucessão do misericórdia mas saca que eu mantei bem nessa galera mas saca que esse minigame é meio divertido que eu posso trazer esse minigame clássico aqui pro canal eu vou chamá-lo a telete clássico porque é meio antigo deixa eu passar aqui um soque o que é isso o paris eu não consigo caçar nenhum brasileiro por aqui galera então esse aí ficou 100% cringo eu queria que uma boa agora e aí 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 Mas aqui é que eu manquei bem galera Aham Aham Hum, eu fiquei sem falta Hum Não A partica só foi terminada galera Por isso que eu estava consumindo quase 15 minutos com o serviço E que a partica acabou galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui Lembram Comentem o que é a saga com a nossa skin nova Tá Falou E fui Tchau 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 Tchau